Olha aí O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo o seu Vem assim A vida só tem Louco apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Boa noite, Natal Você fez? Olha aí O mundo tirando e a gente se esbavando outra vez Olha aí Meu coração indo contra o seu sentimento Não se desfez Sem cair Quando te vi A paixão veio a tona Fui a nocaute bem demona O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo Louco apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você